Fala aí em mais um vídeo do canal Clashão, e aí rapaziada, tudo em cima? Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar a última guerra que foi louca, foi doideira demais, clã nível 11. Já é a segunda guerra seguida que nós pegamos aí oponente nível 11. Eu vou mostrar pra vocês, rapaziada. Sente só primeiro o quanto de XP tá faltando pra nós pegar nível 10. Mano, falta pouquíssimo. Creio que essa última guerra nós já vamos lopar pro nível 10. Vamos ver aqui o registro de guerra. Sente só, Robahindu vs Barbarian Party, 55 contra 71. Eles deram total surrinóis. E o Robahindu contra time Vortex, 69 contra 69. A gente empatou com o clã nível 11, mas eles ganharam ainda a porcentagem de destruição. Fizeram 95.5 e nós 91.9. Mano, mas o clã Robahindu tá ganhando muita guerra. Sente só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 guerras seguidas. Perdemos 1 ali pro facção, mandar um salve pra eles que são gente boa pra caramba. E o Robahindu ali, ó. Ganhou mais 4 seguidas e perdeu ali pro Shag Wagon. Bom, vamos ver o detalhe aqui da última guerra contra o Barbarian Party. Vamos ver, 55 contra 71. Vamos ver o ataque heróico deles. Os caras são mito demais. Ataque mais heróico do Simon, bora ver. Mandar um salve aí pro Simon se ele estiver assistindo o vídeo. Vai que os gringos tão aqui, né rapaziada. Ninguém nunca sabe. O Simon começou utilizando logo de cara um Baby Dragon. Deixou ele sozinho ali pra conseguir a fúria do Baby Dragon. Porque quando ele tá sozinho o barato é louco. E já utilizou um gigante pra tirar as tropas do castelo. Que o Brasil aí, o defensor do nosso clã, número 3 do clã, deixou o castelo totalmente exposto. O que eu nunca faria, mano. E agora aí a Rainha Arqueira e o Grande Guardião, junto com uma fúria pra Rainha Arqueira ficar com vida full sempre. Tão levando todas as defesas. Ele colocou um veneno bem onde as duas tropas iam chegar na Rainha. E tá levando aí, tá cismando com tudo. Não utilizou o poder ainda. E o balão não conseguiu nem encostar na Rainha. Já caiu muito rápido. E agora essa Rainha aí, cismada total. Tá levando todas as defesas ao redor da vila. O objetivo dele realmente é capotar o máximo de defesas possíveis que estão ao redor da vila do Brasil. Junto com a Rainha Arqueira, Grande Guardião e várias curadoras aí que estão curando a Rainha. Mano, essa estratégia aí de ficar utilizando Queen Walk junto com o Grande Guardião é apelação total, mano. Ele levou até a defesa águia sem utilizar mais tropas nenhuma. Que que é isso, né rapaziada? Agora ele vai entrando aí full lançadores. Ele teve um pequeno problema com esses lançadores porque um grupo dele se separou e ferrou geral o ataque dele. Vocês vão ver isso no final. Sente só, um grupo separado e o outro grupo socado ali na fúria derrubando o centro de vila naquela velocidade impressionante que os lançadores são capazes de derrubar, mano. E agora o ataque dele começa a desandar total. Sente só, um grupo de lançadores perdido ali na parte da direita batendo no muro. As curadoras totalmente burras curando um golem que já tá com vida full. Em vez dessas curadoras ir lá curarem os lançadores que tão apanhando pra caramba ali pros canhões do meu máximo. Não, elas preferem ficar ali de boa curando um golem que tá com a vida socada ali. Porra, estragou total o ataque dele. Sorte pra nós do Robahim, senão ia ser uma surra cismada e o Brasil ia tomar 3 estrelas. Bora acelerar esse ataque. E a minha voz aqui fininha nesse estilo bizarro que eu estou falando. Não tenho nada pra falar, mas mesmo assim fica engraçado. Porque esse efeito de computador é muito doido. Vamos lá, os lançadores ainda levando tudo e o tempo vai acabar a 21 segundos. Curadoras ainda burras curando o golem. É muita burrice pra um ataque só. Sorte que tem pouco tempo de ataque, senão um PT cismado esse Brasil ia levar. E o Robahim não iria cismar. Vamos lá, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E é isso aí, 86% e acabou o tempo. Não conseguiu porque as curadoras foram totalmente burras e não pararam de curar aquele golem ali. E já que uma galera centro de Vila 9 é inscrita no canal, por que não? Bora ver um ataque aí do clã Barbarian Power em cima de um centro de Vila 9. Ataque cismado, rapaziada. Ataque em cima da Vila do Luan Richard Robahim no número 6 aí dessa guerra. Vamos lá, ele começou utilizando a Rainha Arqueira, level 24. Estratégia Queen Walk novamente. Essa estratégia não para. Maior moda que existe aí no Clash of Clans. Vamos lá, a Rainha 24. Vai bater ali na Rainha 25 dele e já vai acabar levando. Isso vai ajudar muito no ataque dele. Ele soltou até um feitiço de fúria. Ele preferiu não ativar o poder da Rainha e sim usar uma fúria nas curadoras. Para as curadoras segurar a vida da Rainha Arqueira ao máximo possível. E agora, rapaziada, ele vai começar a administrar aí. Agora que ele já puxou o Castelo de Clã com um corredor que ele utilizou ali. Se vocês tiveram um olhinho bom, vocês perceberam. E utilizando o Castelo de Clã, ele tinha lançadores nível máximo. E utilizando mais duas curadoras, a estratégia principal dele foi essa, rapaziada. E levando as bordas todas e agora utilizando o Rei e Valkyrias. E avançando para o centro da vila para tentar uma destruição total. Enquanto isso, os lançadores felizes levando tudo ali junto com duas curadoras. Que estão dando muita conta de deixar a vida deles cheia. Até o Rei Bárbaro ali, level 24, foi duelar contra os lançadores. Mas não teve para ele, não. Levou pedrado na cabeça e acabou de capotar, rapaziada. É isso aí. E com um feitiço de pulo e o outro de cura bem no centro da vila. As Valkyrias vão limpando tudo. Voltando para o centro, passando novamente em cima do feitiço de cura. Estratégia top demais. Realmente, os caras nível 11 aqui, mitos da guerra, mandam bem demais. E os lançadores apareceram ali, rapaziada. Levando tudo da borda da vila, cara. Estratégia mítica. Rainha Arqueira, nível 24, ainda viva. Com todas as curadoras curando ela. Dá para ver que o cara pensou toda uma estratégia para estar entrando nessa vila aí. Muitos lançadores vivos. Lançadores que ele pediu no castelo de clã. Ele nem tem centro de vila para fabricar lançadores. E as curadoras ali, de boas, curando o Rei Bárbaro. Foi um ataque muito lindo. Centro de Vila 9 versus Centro de Vila 9. E agora os lançadores vão finalizar esse ataque quebrando o muro. Fazendo papel de quebra-muro. E ainda vão levar aí as Torres do Mago. Mesmo com bomba gigante, não teve outra, cara. Os lançadores conseguiram sobreviver. E vão levar agora um por um. Junto com a Rainha Arqueira que está com a vida nada mais, nada menos que cheia. Porra, ataque lindo, mano. Merece aquele like cismado. Finalizando aí o 100% do Executor do Clã Barbarian Party. Muito top. Galera, quem quiser conversar comigo é só seguir lá no meu Instagram. Estou respondendo uma rapaziada. Bora deixar o like nesse vídeo para dar aquela força. E é isso aí. Quem é novo no canal, se inscreve aí. Tamo juntos, matroncas. Drongues.